E aí, Louquinhos por Games! Tudo bem com vocês? Gente, hoje nós estamos em um shopping. Vamos ver. Bem-vindo ao treinamento de espião. Uau! Atravessa a porta, a sala ao lado para começar. Muito bem, pessoal. Temos que atravessar essa porta para começar o treinamento. Hã? E aí, cadê a porta? Não acho que é a porta. Ah, eu voltei no mesmo lugar que eu estava, gente. Que vacilo. Ah. Mandou vir para cá para começar o nosso treinamento de espião. Nossa, será que eu posso pegar uma arma dessa para treinar? Não. Não, né? E esse carro? Será que eu posso dirigir esse carrão? Também não? Não vou fazer nada. Então, eu vou ser um espião. Que espião é esse que não consegue fazer nada? Uau! Uma sala cheia de blocos. Será que esses blocos desaparecem? Ou caem? É, caí eu caí, né? Valendo a regrinha, pessoal. Perdeu, passa a manete. Gente, a mamãe é muito noob e com certeza. Vai cair muito. Passar a manete e vou ficar quase sem ela no jogo. Não, eu também caio muitas vezes. Será que esses blocos têm algum lado falso? Ou é só treinar, pular mesmo, gente? É, é só pular, pular. Ah, checkpoint. Pessoal, vem fazer parte da nossa família de loucos por games. Deu parte. Se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho. Compartilha, hein, amiguinhos? É, isso aí, pessoal. E escreve aí nos comentários uma sugestão de qual game vocês querem ver a gente jogando aqui no canal. Fora do Roblox, outros tipos de jogos. É, isso mesmo. Vai, vai, tá indo bem. Ixi. Agora eu fiquei. E agora? Será que você tem que pular nesse buraco aí? Olha pra dentro do buraco. Nossa, e olha aquela porta lá, distante. Ou é aqui? Será que o checkpoint é aí? Ai, meu Deus. É aqui. Que vai para lá, né? Tanto faz como tanto fez. Nossa, isso tá doendo as vistas. Verdade, é muito neon. Essa sala cheia de neon, lasers. Gente do céu. É treinamento de espião. Pra que eu quero ser um espião? Não sei. E agora? Vai lá. O que o menino tá falando? Pise. Pise no bloco vermelho para agarrar. Agarrar. Hã? Olha. Ah, uou. Aí foi uma manobra de espião, né? Aí sim. Ficou até levitando. Parece as três espiãs, é demais. Agora eu quero ver se você vai ser uma boa espiã, conseguir passar pelos lasers, gente. Todo espião tem que saber passar por laser, gente. Se não souber passar por laser, não é um espião de verdade. Você não lembra como que é aquela música? Ah, eu lembro que você se queimou dos lasers. E agora eu sou o melhor espião do mundo. Vai lá, humilhar o espião do mundo. Olha. É. Passei? Ah. Tá travando esse jogo, hein? Tá. Esse jogo tá bugado aí. Vai fazer você perder. Os laser passam, não passam. Olha. Uhul. Ah, quem diria. Eu passei. Era pra eu ter uma roupa de espião, não era não? É. Vamos ver. Kick True Events, né? Eu não sei falar inglês, jovem. Ora, ele é bilíngue. Ora, ele fala português. Ora, ele fala inglês. É verdade. Eu achei que ele ia falar português. Era só esperar um pouquinho. Onde nós estamos? Ixi. Nossa, vários policiais lá em cima. Eles querem te acertar. E eles atiram em ordem. Em ordem avacaiada lá. Você não vai me atirar. Ui, ui, ui. Ui, ui. Não atira em mim não, moço. Nossa, ele saiu rumo, né? Foi no rumo. Você não vai me acertar. Conhecei. Quase que eu caí, gente. Quase que eu caí, gente. Vai, vai, vai. Próximo check. Vai. Uou, muito bem. Agora eu tenho que... Mas isso parece laser. E laser mata a gente. Transparente. Não é sólido, né? Meu Deus. Como que você está conseguindo passar? Verdade. Eu tenho muito medo desses estreitinhos, pessoal. O Toninho que é bom nos estreitinhos, pessoal. Olha o helicóptero. Entrei num helicóptero. Que chique, gente. Helicóptero. Cuidado pra não cair você. Vamos lá. Agora eu sou chique, ó. Ando de helicóptero, gente. Ah, ó. Onde viemos parar? No telhado. Você só subiu no telhado? Que isso, hein? Era mais fácil colocar um elevador. É. Só pra subir no telhado, andar de helicóptero? Ah, não. Eu queria dar um rolezinho pela cidade. Olha as armadilhas de pegar urso. Não sei que urso. Olha. Será que existe um urso gigante? Urso nessa altura. É. É o urso que anda de helicóptero, né? Nossa. O polar, né? Você viu que tem as montanhas de gelo lá? É, mas o urso polar tem asa? Ah, mas ele sobe escada. Tem escada ali, ó. Ah, agora... Não, eu tô até tonto já nessas escadas aqui, gente. Pelo amor de... Não acaba, não? Olha, estamos quase no topo do Everest. Pode ser que tenha urso, sim. Do inverno. Eu vou ficar dando volta aqui até que dia, gente. Ó, que legal aí esse negócio. Uou! Uhul! Uma tirolesa super veloz. Uou, uou, uou. A outra ali, ó. Solta eu. Me puxa. Isso! Checkpoint. Parei no checkpoint. E agora? Agora, eu acho que a gente tem que ir pulando de ventilador em ventilador, né? Ah, ainda bem que tem uma tela de proteção aí, hein? Sinal, ia te... Exaustores. Eu acho que a Andréia não vai jogar hoje mais não, hein? Você tá em cima do teto. É aí? Ah, minha filha. Aqui é um buraco negro. Antes eu pular, nunca eu tô vendo do que nunca eu não tô vendo. É, mas... Agora, slime, pessoal. Isso pra mim não é laser, não. Isso é slime. É, parece slime. Quase que eu encostei. Vamos ver agora se você fala português, jovem. Não. Não, os negócios estão trancados. Ele não deixa nem a gente ver, né? Tem que passar pelo negócio do vento. Era aí, não é? O duto. Ah, é aí. Mais um checkpoint, pessoal. Muitos enigmas. É verdade. Temos que descobrir por onde passar. É porta onde não é porta. Verdade. Olha aqui, gente. Só um verdadeiro espião saberia desventar os segredos. Eu sou o melhor espião. Ixi, fios elétricos cortados. Cuidado, hein. Ih, só tem fio azul. O pessoal roubou os fios verdes e os vermelhos. É porque os outros estão cortados. Tem que chamar um eletricista, então, não é? Um espião. Lava. Como que essa lava chegou aqui? Porque nós estamos no topo do prédio. Como que essa lava subiu até aqui? Tá parecendo sopa. O chão é lava. Sopa. Nossa, falando em sopa me deu uma fome. Isso sim. Sopa, chocolate. Jackpoint. Vamos andar de trem agora? Vamos. Vamos atravessar. Vamos atravessar o trem. Atravessar o trem. Atravessar o trem. Será que... É mesmo. Atravessar o trem. Vai. Que coisa, vai. Isso é só um vagão. Isso não é um trem. Não, mas é um trem. Pra ele é um trem, né? Fazer o quê? É, um trem. É um trem de mineiro. Isso é um trem. Não tem o orçamento suficiente, não. Ah, porque tem outro pedaço do trem ali. Gente, o trem quebrou, gente. Vamos entrar no trem agora. Nossa, que coisa. Nossa, o Deus. Que destruição. Uou. Um moço. Que isso? Você viu o moço ali? Eu vi. Nós estamos debaixo da terra. Tem até um véio ali. Olha lá o véio. Não, você tava no teto. Pule nas rochas e depois... Que hora que você abaixou? É, não sei que hora que a gente foi pra baixo, não. Ativa o botão para fazer os pisos aparecerem. Para não ir. Eita. Eu falar... Eu tô indo pro rumo. Não sei falar inglês. E o menino não fala nada com nada. Você tem que achar um botão. Tem que pisar no botão e fazer o piso aparecer. Aí um botão. Aqui. Só que esse piso eu acho que tem tempo. Ele tem tempo. Olha lá o tic-tac fazendo. Tic-tac, tic-tac. Piu, ui. Vai. Vou ver se deu tempo. Olha. Foi a conta, gente. Foi a conta. Se fosse eu, caí. Não é possível que eu vou ter que entrar na boca desse véio aqui. Vai. Vai. Ah, meu Deus do céu. Vai. É o jogo. É o jogo. É o jogo. Você voltou agora. Aperte o botão para levantar os pilares. Vamos ver. E ativa o segundo botão. E ativar o segundo botão para fazer não sei o quê. Quer jogar, André? Não. Pode ir. Te mandou para um outro lugar. Ah, tá. Só está mostrando levantar os pilares. Mas eu vou ter que voltar tudo de novo. Vocês querem apostar? Ah, é verdade. Você acionou o botão. Se o seu já tivesse, já me teletransportasse lá, né? É uma portinha aí, né? Isso. Os pilares. Ah, os pilares. Agora tem que apertar um segundo botão. Você tem que subir lá, ué. Para fazer um estourar na uê ali. Você tem que subir no pilar. Será que tem que subir no pilar? Acho que é. Tem um botão lá em cima. É o checkpoint. Então, só vou ver então. Ele falou que tem que apertar um segundo botão. Olha lá o outro botão lá. É, tem que apertar o botão. Só que eu não acerto o pulo, gente. Aí, ó. Ainda bem que aqui se cair não morre, né? É. E agora? E agora o que esse botão vai fazer? Vai mostrar o que ele vai fazer. Olha lá. Ih, abriu uma porta. Uma ponte. Uma ponte. Aí agora eu tenho que descer tudo de novo. Subir tudo de novo para passar na ponte. Pula. Nossa, meu Deus. Ah, não. Você vai ter que pular mesmo. Que trabalhão, hein? Que trabalhão, hein? O próprio bloco. Uma ponte medieval. Checkpoint. Checkpoint. Agora, pessoal. Tem uma árvore gigante. Esse jogo é muito chique. Uma árvore gigante dentro do negócio. Tem lava. Tem tudo quanto ar. Tem uma porta ali no meio, ó. Nós vamos ter que ir por aqui, pessoal. Segue aí, é. Segue. Vamos seguir aí. Tem um caminho por aí. Vamos ter que vir por aqui. Aí, achou. Checkpoint. Isso, checkpoint. Laser. Agora é hora de eu demonstrar minhas habilidades de espião. Vai lá, espião. Olha, passei um. Ué! Ai! Nossa! Você não tá parando, não? Quase que cortou meu pé. Uopá! Pronto. Nossa! É minha maleta! Consegui pegar minha maleta de espião. É minha! É minha! Ué! Ué! E aí? Não pegou nada. Tem que pegar uma marreta. Cadê a marreta? Não é maleta? É marreta? Ah, tá ali. Nossa! Como que a gente passou aí e nem viu? Não, não tinha marreta aqui não, tá? Peguei. Aqui não tinha marreta. Agora é minha vez. Por quê? Por quê? Meu Deus, por quê? Ai, eu já estou aqui. Você tá sem marreta. Ah, tá. Tem que pegar uma marreta. Volta e pega a marreta agora. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Cadê o time? Cadê o time? Que time? O time é o tempo certo pra passar, ué? Ó, não. Eu passei. Eu passei. Eu choro que eu passei. Você pegou a marreta. Como assim? Ó, aprende com o mestre, ó. Vou passar por aqui, ó. Aprende, aprende. Agora, agora ninguém vai me deter mais. Tá, pega a marreta. Agora eu vou quebrar essa parede. Você não fez o checkpoint. Claro que fiz. A gente volta aqui. Ô, meu filho, você não quebra, não? Eu vou ter que dar quantas marretadas. Você não fez. Eu fiz o seu... Fiz isso. Eu fiz isso. Eu quero minha maleta. Ah, vai ter que quebrar de novo. Tem que quebrar de... Que porta preguiçosa, gente. Preguiçosa nada. Ela refaz. Ela regenera. Ó, um botão. Será que se eu apertar o botão, o avião vai embora sem eu? Nossa, você nem subiu isso. Eu quero andar no avião. Eu acho que ele abriu a porta. Gente, o que aconteceu? Agora você pode ir. O James... Vou fazer o Jack aqui, né? O James tá falando pra você. Fala aí, filho. Fala aí. Vai. Suba. Step on the green para abrir a porta grande e poder entrar no avião. Beleza. Já fez. Ah, você fez antes de falar. É, o engraçado é que o avião não tem porta, né? Nosso avião tá todo quebrado, gente. Isso aí é dentro do avião? É dentro do avião. Opa! Opa! No! Não! 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 Será que se eu pular, eu morro? É. Vai fazer o teste. Eu acho melhor você sair de dentro do avião, ir embora. Como assim? Sair de dentro do avião? Olha, sai! Sai, o avião tá voando. Você vai pular no alto lá? Isso! Vai, Andréia. Vai, Andréia. Isso, Andréia. Muito bem! Uhul! Até que, enfim, você completou uma missão. E agora? Vamos jogar uma sinuquinha. Eita! Agora é lazer, né? Não é possível. Pegue o quem? Pegue o cartão. Cadê o cartão? Você tem que ir lá pegar, né? Você acha que ele vai te entregar de mão beijada. Mas ele não falou onde fica o cartão? Você vai procurar, né? Nossa, essa Andréia é folgada demais. Vai procurar o cartão. Olha lá. Aí tem um botão. Você tem que passar o cartão aí. Olha o cartão lá. Ah, será? Só que agora você tem que pular. E roubaram os fios do avião também. Gente, tem que procurar esse cara que só rouba fio verde e vermelho. Mas aí vai cair o avião. Será que tem dinheiro nesse cartão, pessoal? Pra gente comprar algumas armaduras especiais aqui no Roblox? Aí você já pegou o cartão. Peguei o cartão, mas não fez nada. Você nem passou, velho. Ela nem chegou no negócio pra passar o cartão. Mas eu achei que eu ia voltar, passar. Agora você vai ter que voltar. A porta abriu, olha lá. Olha lá. Ele abriu sozinho. É. Se o cartão abre a porta sozinho, por que ele já não dava a verra? Não me levou sozinho também. Aí não tem checkpoint não, tá? Se você tropeçar num fiozinho desse aí, já é o... Tem que fazer tudo de novo. Pegar o cartão tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Nossa, aí. Não tem checkpoint. Agora vai. Caiu pra fora do avião. É, caí no paraíso. Que que é que... Olha o farol. Você anda sobre as águas. Acabou, amor. Que isso. Eu acho que acabou. Aqui é o fim. Uou. Será que nós vencemos? Pega o checkpoint. Foi pra outro jogo. Foi? Foi. Você pisou nos negócio verde que levava pra outro jogo. É isso aí, Louquinhos por Games. Esse foi o jogo. Se vocês gostaram, deixa muito like. Muito like. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a gameplay aqui do nosso canal. Verdade. Um beijão no coração de todos vocês. Vem fazer parte da nossa família de Louquinhos por Games. Até os próximos vídeos e... Fui! Vem fazer parte da nossa família de Louquinhos por Games. Vem fazer parte da nossa família de Louquinhos por Games. Vem fazer parte da nossa família de Louquinhos por Games. Vem fazer parte da nossa família de Louquinhos por Games. Tchau.